Fala aí galera, beleza? Aqui é o Gambino do canal Filipe, se fez desenho com você. E hoje eu estou trazendo mais vídeos aqui no canal. Eu junto com o meu irmão Frederico. Fala aí galera! E hoje a gente está trazendo um vídeo aqui que é os desenhos que eram bons no começo e depois pra chegar na metade os desenhos ficaram horríveis, horrendos. Então galera, se aproveita aí e se inscreve no canal. Veja outros vídeos, se inscreve nos canais parceiros e bora lá! Lembrando que não queremos oferecer ninguém, então ninguém fica aí. Nesse comentário aí, bora lá! Galera, o primeiro da lista aí é Ultimate Homem-Aranha ou Ultimate Spider-Man, como você preferir falar aí. Esse desenho começou, é, na verdade ele é inteiramente ruim, né? Só que o começo dele na primeira temporada, pelo menos 6 episódios, era um pouco legal. Daí ele virou uma coisa que dá vontade de vomitar. É, esse desenho no começo ele era bem legal, que tinha uns episódios do Homem-Aranha e ele já foi pegado pela aranha esse desenho. Só que depois virou uma vacuna, porque eles queriam pegar, tipo assim, meio que... a vibe do quadrinho Spider-Verse, que teve o Homem-Aranha se encontrando. Isso tá até legal, só que eles me bagunçaram muito isso, tipo... Agora, todo desenho do Homem-Aranha que é na Disney, que hoje tem que ter um... uns heróisinhos deles, colocaram um punho de ferro, veio na equipe e pareciam ali que o artista ou o zingador do Homem-Aranha. Meio que é uma espécie de defensores do Homem-Aranha, né? É, ficou muito estranho dele. Ele não focava muito na vida do Peter Parker, o Peter Parker era muito retardado. Era mais... a vida do Homem-Aranha. Ficou uma bagunça, entendeu, gente? Tipo, ele é 2012, né? Ele pegou também aquela vibe também, por causa do espetáculo Homem-Aranha 1, só que ficou horrível, horrível mesmo. Eu me lembro que eu assisti até um episódio, só que depois eu aprendi, tipo, que ficou muito ruim, muito ruim mesmo. Eles começaram a colocar um monte de heróis, ele virou, como se chama, a Liga-Aranha, alguma... É, rede de guerreiros. É, rede de guerreiros. Mas, e também teve um especial em 3D aí, no especial do Spider-Verse, que teve um 2019 versão 3D. Ele encontrou um monte de Homem-Aranha, Homem-Aranha no ar, Homem-Aranha mulher, de parê-de-de-de-da. Mas onde tem tipo que Homem-Aranha em 2099 teve que virar uma animação 3D? É, o que você vai colocar em animação 3D? É, como se o universo da Homem-Aranha de 1999 fosse 3D, isso não faz sentido. Como se o futuro fosse 3D. Isso não faz nenhum sentido. E ele é bem diferente do seu antecessor desenho do Homem-Aranha, né? Com o Spectacular Spider-Verse, que era transmitido por Cartoon no Brasil, e lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, era transmitido pela Warner Kids. Esse desenho é muito legal de tacar lá, né? A gente vai fazer um vídeo só falando desses desenhos que eram bons e foram cancelados. E também vai... Vocês tão vendo aí, né? Que tá rolando um novo desenho do Homem-Aranha DisneyX Day, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que ele tá atentador. Ah, só que pode bagunçar também porque tá tendo agora os Spider-Verse juntos de novo. Isso tá virando uma bagunça agora. E ele lutava contra o violento e não era do Homem-Aranha. Ele só foi lutava tipo no final do desenho, por aí, cara. E esse desenho, por isso que ele tá aqui em terceiro lugar de pior desenho, porque ele ficou horrível mesmo, cara. Olha, sério, vocês olham essas imagens, parece que é um desenho legal, né? Um desenho legal, mas... É... As aparências enganam. É, enganam mesmo. Então, bora pro outro da lista. E agora, quando eu coloquei aqui na lista as Tartroganindias, né? O Tirei Muntino de Troll em inglês, né? A Suzana tava pensando... Oh, meu Deus! O que você colocou esse desenho na lista, Gabriel? Eu vou falar pra elas. Bom, eu vou falar um último, cara. Esse desenho é um desenho muito bom mesmo. Ele é, tipo, um dos melhores desenhos Tartroganindias já feito até hoje, né? Tipo, ele só perde pro tempo antigo, né? Vou falar a verdade, que é muito mais engraçado, né? E porque é os anos 80. Eu vou falar o seguinte, galera. Esse desenho, ele era muito legal também, até umas duas temporadas, três temporadas, né? Eu assistia muito esse desenho lá, lá. Muito esse desenho. Era muito foda, muito legal. As batalhas. Parecia quadrinho mesmo, o gringo, o Tartroganindias do quadrinho. Só que do nada, eles meio que cagaram o desenho. Tipo assim... Oh, que grande desenho! Vocês tão vendo essas imagens aí? Porque eles colocaram as batalhas que estavam na China, no Japão, não sei lá. Começaram a viajar em outros lugares. Aí, elas começaram a viajar nos lugares pra virar os títulos contra eles. Usaram as roupas nada a ver. Daí, eles ficavam treinando. Daí, depois, teve um negócio. Aqueles, se quiser, essas organizam lá, eles ficaram quase... Eu não sei se elas ficaram uma temporada no espaço. Porque eu me lembro que eu vi e eu fiquei tipo... What the fuck? O que que tá acontecendo com esse desenho? E eu fiquei muito triste quando aconteceu isso. Porque eu amava tanto esse desenho. Eu nem assisto mais porque é uma bagunça completa. Eu não entendo o que tá acontecendo. Tem que ficar com a cara alegreta. Tá contando um monte de coisa. Só que depois ficou muito... E agora, nessa temporada que a Kynch já tá contando mais coisas. Eles foram mais fácil, gente. Olha essa cena. Olha essa cena. What the fuck? Tipo, essa aqui... Essa cena não mostra muito, mas... Teve uma que eles foram pro espaço mesmo. Usavam o capacete, a porra toda. E tem... Esse jogo... Esse... Desenho aí, teve até um jogo muito foda. Que ele tinha lançado. Que era um jogo que... Que tinha um realista. Que era um realista. E era muito legal. Mas a única coisa que prestou nessas novas temporadas aí do Tartagora Ninja Que foi quando teve um crossover delas. E pra muitas... E pra muitas... E pra muitas pessoas, esse Tartagora Ninja foi um... Um milagre, né? Depois daquele filme lá, que todo mundo acha ruim. Particularmente, eu acho aquele filme legal. É aquele filme que você assiste e fica... Ah, filme legal. Se a cliente fala que é ruim. Lembra daquele filme 3D da Tartagora Ninja? Então... Mas... Eu acho ele muito melhor do que essas temporadas que foram nesse desenho. É... Claro que as primeiras são melhores que o filme hoje em dia. As section figures eram boas. Tudo desse desenho era legal. Quando ele começou a estragar. É... E ficou uma bagunça completa, galera. Completo. Então, vamos pro próximo agora da lista. E... Bom... Agora lá. E agora é um desenho que fez cabeça de várias crianças. E que é muito foda, né, galera? Tem muita gente que fala... Uhuhuhu... Ben 10 é um garotinho estranho. Não, gente. Ben 10 é um garotinho estranho. Ben 10 é um garotinho estranho. Ben 10 é um garotinho estranho. Não adianta você falar que... Ah, eu não gosto de Ben 10 porque eu sou o grande agora. Eu... Eu pra mim, Ben 10 era um desenho muito bom. Era tipo um Dragon Ball americano. Tipo assim... Ben 10 é um desenho que fez um garotinho estranho. Que foi lançado em 2005. Criado pelo criador Man of Action. Que eu não entendo só. Era um grupo de... Um grupo de uns carinha lá que criaram o Ben 10, né? Até aí tudo bem. O Ben 10 é um desenho onde um garoto acha uma intriga. Você já conhece aí a história, né? É... Ele já teve primeiro... Ele teve três animações. O Ben 10 original. O Ben 10 foi Alienígena. Que em inglês é Alien Force. E o Ben 10 de Metali. Que o português é Supremacia Alienígena. E depois dessas continuações que eram muito boas. Os finais incríveis. Histórias emocionantes. Aliens extraordinárias. Chegou essa coisa aí que você tá vendo na tela, né? O Ben 10 é um universo. A quarta animação do Ben 10 que não foi o reboot, mas parecia. Ben 10 Omniverse. Isso aí começou a estragar tudo que era de bom no mundo do desenho. Ben 10 Omniverse era pra ser uma continuação do Ben 10 Ultimate Alien, né? E foi! Foi uma continuação. Só que era tipo assim. Parecia que eles queriam fazer o desenho ficar mais... Se adaptar à nova geração de crianças, né? Que gostavam de coisas mais fresquinhas e chatas, né? Então eles fizeram um desenho que... Puxa! Na primeira vez que estreou o primeiro episódio na casa do Network. Aqui no Brasil. Eu tava ansioso pra sim. E meu irmão Frederico que tá no vídeo falou. Não assiste esse negócio. Vai ser uma droga. Daí eu fui assistir. Tava até legalzinho no começo. Depois eu percebi que tava uma porcarinha. Uma droga. Uma bagunça. O jeito de desenho era preguiçoso. Tipo, não era contra os desenhistas. O estilo era tipo assim. Era o mesmo estilo do Scooby Doo Mr. S.A. Aquele desenho também que era legal. Só que era bem diferente, né? Tipo, tem gente que faz tipo desenho com moral de aventura. É uma mudança muito dática. É um desenho que não tá totalmente diferente. Um desenho que tipo, ele não é tão bem feito assim. Mas é um desenho que tem a história ótima. E não é só pra crianças. É pra adultos. É pra todas as idades. A Ben 10 No Universe só foi pra criança menos de 5 anos, né? Esse Ben 10 No Universe é por isso que ele tá aqui na lista do último aqui, né? O primeiro aqui dos desenhos que eram bons e ficaram ruins. E a gente tem o Ben 10 Novo, né? A gente vai botar ele em outro vídeo que é Reboots Horríveis. Que aí a gente vai pegar. É. Então... Esse desenho do Ben 10 é ruim mesmo, galera. Sempre ruim o que falar, mas... É o vídeo, né, galera? Então... É... Eu vou dizer agora que esse Ben 10 é ruim, porque ele é ruim. Os desenhos daqui que tão ruins tão ruins tão ruins mesmo, que ficam ruins mesmo. Então... Eu... Eu... Na minha opinião aqui, na nossa opinião, tava ruim mesmo. Eu não consegui assistir nenhum episódio. E... Porque... Tava horrível. Galera, se inscreve no canal. Não esqueça de receber sempre esses vídeos. E... Fala. Essa merda... É uma bosta. Esse desenho do Ben 10 é tão merda. Não vai assistir essa merda. Eu, quando fui assistir, levei um tombo assim. E acabou. Acabou. Tchau, Ben 10. Ele virou até o Wilgax e porra é essa.